Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 3. Galera, eu tô de Gunner agora, acabei fazendo aí essa armadura bem basicona, mas vamos lá. Vou mostrar aqui o equipamento. Poison Stinger 204 de ataque, galera. Com 30% de afinidade, é uma Heavy Ball Gun, né? Porque o peso ali, ó, 75, é um peso de Heavy Ball Gun, né? 7 Alloy. Então vamos lá, tô com vários tiros de normal. Vou falar aqui mais dos tiros que eu vou utilizar, né? Vou utilizar normal, Pellet, Poison, Para e o Thunder, né? Que o monstro que a gente vai enfrentar aí é fraco contra Thunder. Ó, eu tô com essas três partes aí, galera. Duas partes é Poison Stinger, né? No caso, o Frame e o Stock. E o Battle é o Thundercruz, né? Que é do Lagiacruz, né? Bom, galera, eu tô usando o set do Alloy completo, né? E com esse set aí, galera, e com o Talismã, eu consegui colocar aí Critical Eye mais 3, né? Que dá aquele 30% de afinidade. Capture Guru, Trap Master e Normal All Up, né? Que aumenta o ataque de Normal. Capture Guru aí pra mim ver quando o monstro pode ser capturado. E Trap Master eu vou mostrar aí na quest, galera. Ah, já comi, já. Pensei que eu não tinha comido ainda. Bom, eu já fiz essa quest uma vez. Vamos fazer ela novamente. Eu preciso machucar ali a cabeça do Ratalos e preciso cortar o rabo. Mas eu não vou conseguir cortar o rabo, né? Eu nem tô indo preparado, galera, porque de Gunner aí é meio complicado mesmo pra cortar o rabo, né? Lembrando que Gunner aí, principalmente Bolgan, é as armas que eu menos utilizo, né? Então eu tenho menos experiência aí, né? Mas vamos lá, galera. O importante é a gente conseguir caçar aí o Ratalos. Beleza? Vamos pegar aqui os itens. Acho que acabei pegando um item inútil ali. Vamos pegar o resto. Alguns itens que eu deixei aí, galera, é itens que eu já tô trazendo aí no máximo, né? Então não tem como. Ah, eu trouxe aí um Mini Whetstone. Eu não preciso disso pra nada. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar um pouco de vitamina aqui. Vamos carregar aqui logo os Hatchons. Enquanto isso eu já venho aqui. Vamos jogar fora pra gente dar uma aliviada, né? Porque senão fica muita coisa. Já tô trazendo muita coisa aqui, galera. Se eu deixar também... Olha! Vai ficar coisa pra caramba aí. Usar um Mega Demon Drug. Vai aumentar bastante aí o ataque. Bom, o Ratalos aqui é meio variado, né, galera? Ele pode começar ali no 7, ele pode começar no 8, ele pode começar no 11. E até a última quest que eu vim aí, ele apareceu ali no 2 também, né? Então vamos dar uma volta no mapa e a gente acha ele em um desses lugares, galera. Com certeza. Bom, beleza. Ele não tá aqui. Eu vou começar com um tiro de Paralyze, galera. Vou ver se eu consigo paralisar ele aí. Eu trouxe umas bombas aí também pra explodir nele, né? Lembrando que o Trap Master, que é a skill que eu tô aí, ela deixa eu colocar armadilhas muito mais rápido e ela também deixa eu colocar bombas muito mais rápido, né? Então ela vai ajudar bastante aí, né? Aí, ó. Encontramos aí o Ratalos. Lembrando que aqui no trio, eu detesto o Ratalos no trio, galera. É, tem que vocês se interrom. Eu detesto enfrentar ele no trio. É um bicho que gosta de ficar voando demais. Vamos ver se a gente dá sorte aí dessa vez pra ele ficar um pouquinho quieto, né? Vamos começar aqui já com o Paralyze. Opa! Vou dar todas as chances aqui pra carregar. Vou me concentrar bem, galera. Opa! É uma bora bem fraca, né? Não é muito interessante aí ficar tomando muito golpe pro bicho, não. Peraí, peraí. Ah, já começou desse jeito, ó. Eu falei que ele gosta de voar e ele já começou dando o rasante dele aí, né? Ó, vai ele, ó. Dá volta no mapa. Eita, nós! Calculei errado aqui, ele já veio direto aqui, né? Quase na minha cara. Vamos lá. Ele tá com todas as chances aqui. Eu sei que ele tá na distância de me acertar. Beleza. Não, não. Tomei o vento. Ótimo. Se mantém assim. Ó, tá paralisado. Vamos lá. Óbvio. Beleza. Trouxe um barbombia ali mais, ali. Ele ia explodir uma cara dele ali, ó. Não sei que ele ia ficar nervoso já. A gente tá calmo. Agora vamos pro Poison, galera. Vamos deixar ele envenenado. Nossa, acertei bem na asa ali. Recarregar. Isso, pegou. Eu ouvi o barulho ali. Errou. Ficou parado. Vamos aproveitar aqui pra recarregar. O que tem na asa dele? Vamos na cara agora. É o tempo de recarregar. Ah, tá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue deixar ele no Poison aqui agora. Opa. Ainda não tá no Poison. Aí pegou na asa ali, ó. Pronto. Tá no Poison. Já pode trocar aqui. Vamos começar aí com o tiro de Thunder, galera, agora. Agora a gente vai pro verdadeiro dano aí, né? Opa. Bom, eu não trouxe muitas Flash Bombs, né? Então eu tenho uma que a Quest dá. Aproveitar aqui, galera. Eu trouxe uma que a Quest dá. E trouxe uma também, né? Uma minha mesmo, né? Nessas horas eu sinto muita falta da... A Reger's Ear Plug, né, galera? O Ear Plug aí pra... Impedir esses gritos do monstro. Tá se recuperando. Vamos sair fora aqui. Ah, ótimo. Tá me dando chances. Vamos aproveitar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, como vocês podem ver, tem Rapid Fire de Thunder, né? Mas eu não sei explicar exatamente como funciona o sistema de Rapid Fire aqui no Tri. É um pouquinho diferente aí, por causa desses Barrel, Stop e tudo mais. Opa. Sai fora, rapaz. Vou só deixar aqui pronto o Flash Bomb. Vamos usar agora não. Não tem que pensar em usar mais pro final. Ah. Dei sorte agora. Se ele vira e corre na minha direção ali, eu ia tomar. Beleza. Ah, vai descansar. Então a gente aproveita ali. Se eu tivesse mais partes aí do Lagiato, nesse set, eu acho que eu teria mais tiros de Thunder aí pra poder... Conseguiria dar mais tiros de Thunder, né? Infelizmente, eu tenho só essas partes aí e eu tenho que ficar sempre recarregando, né? Na hora que ele mudar de mapa, eu vou usar aí um Mighty Seed pra aumentar o ataque. Vou tentar finalizar esse Ratalos aí o mais rápido possível, né, galera? Eu resolvi vir de Gunner porque de Blade Master ele é bem chato, né? Ele vai ficar só voando e se atrapalha demais. Mas ele tá se sentindo bem legal ali, ó. Os ataques. Nossa, ele deu um Drift ali agora. Fez uma curva no alto. Opa, aproveitar aqui. Esperar um pouquinho pra... Aí, me atilhar. Ótimo. Vamos ver se eu consigo soltar os dois aqui. Não, um só já tá bom já. Senão ele vai me acertar ali. Beleza. Um, dois, três. Eu tenho que focar aí, galera. Espera aí, espera aí. Ai, não. Agora eu fiz besteira. Mas pelo menos não tomei muito dano, né? Ainda consegui rolar um pouquinho pro lado antes dele me acertar. Opa. Ah, ele faz a curva no alto, esse Ratalos. Aí uma coisa que o... Opa. O Ratalos do Portable Thurge, ele não faz isso, né, galera? Esperar o outro aqui. Não, 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 não. Dessa vez eu dei sorte. Escrevei no último segundo ali. Os lugares que ele toma mais dano é na asa, na cabeça e no peito, galera. Então, quem tá acertando ali... Por que você tentando acertar ali embaixo da pata dele ali, né? Pra ver se consegue chegar no peito. Provavelmente ele não tá chegando não, né? Mas... Se eu tô aqui na cabeça agora... Tentei me afastar aqui, mas não adiantou muito nem. Beleza. Agora eu tomei. Ah, nossa, eu tomei logo uma garrão. É, deu bem que eu já vim preparado, já trouxe o Dung Bomb. O garrão já toma o Dung Bomb na cara. Vamos ver pra que lado ele vai, galera. Ah, tá indo ali em direção ao mapa 4. Vou continuar com o Thunder, né? Que dá um bom ataque nele. A única coisa ruim de utilizar o Thunder aqui... É porque... Nossa, ele foi lá pro outro lado? A única coisa ruim de utilizar o Thunder... É porque só tem dois tiros, né, galera? Então tem que ficar recarregando direto aí. Mesmo sendo... Rapid Fire ali, seria interessante se tivesse mais tiros, né? Pelo menos uns 4 aí, que seria muito bacana. Claro, vou tirar aquela pressão aqui. Opa! Eu vi ali, ó, o Melinx. Vamos preparar um Pellet aqui, galera. Vamos brincar com o Pellet. Nossa, fez um Drift no alto de novo. Tem bastante Pellet Level 1 aqui. Bom pra... Nossa, já quebrei a cara dela, ó. Dele, né, quero dizer. Beleza. Beleza. Passar aqui nos meus tiros de Pellet. Ah, me acertou. Lembrando que eu tô focando ali um ângulo que tem o Ratalos e os Feline, ó. Esses Melinx. Vamos se livrar deles, senão eles vão querer ficar roubando meus itens. Isso atrapalha muito na peste, né? Vamos atirar em direção aos Melinx, ó. Eles vão chegar pra cá. Será que eu finalizei eles? Opa. Olha eles vindo aqui, ó. Sai daí. Acertei um deles. Eu acho que um deles já foi. Cuidado aqui, galera. Nunca fiquem no canto com esses Ratalos. Ele adora combar aí. Combar que eu digo é encostar no canto e você não tem mais chance. Você morreu lá no canto, galera. Nunca fiquem no canto com ele. Beleza. Lembrando que o Pellet não tá tirando tanto... Nossa Senhora. Ainda consegui acertar um tiro. Agora eu pensei que eu ia apanhar. O Pellet não tá tirando tanto dano, né? Mas é muito tiro de uma vez, né, galera. Então compensa, né? Vai acertando o ponto fraco dele ali também, que é a cabeça. Vamos já recarregar. Vamos tomar o grito de qualquer jeito, né? Pelo menos a gente já recupera aí os tiros. Opa. Sai, sai daí. É, infelizmente pegou o vento dele aqui. Vamos lá. Será que tem uma chance? Sai, Ratalos. Beleza. Ah, rolei em cima do fogo. Vamos rolar aqui na água. Vou rolar na água é uma só. Rolou uma vez na água e já apaga o fogo. Aí, galera. O que eu falei do Ratalos ficar voando? Que bicho chato. É isso? Nossa, ele é muito chato aqui no turno. Impressionante. Acho que é por isso que depois alteraram o modo dele lutar, né? No portable touch, até no 3 Ultimate aí, ele não é dessa forma. Vamos derrubar ele. Ainda está aqui tudo isso que espera de ir na cara dele, galera. É, eu calculei a distância certinho. É, só que ele está querendo diminuir a distância. É, é isso mesmo. Pellet na cara. Já acabei com o Pellet Level 1. Opa. Vamos marcar ele. Vamos começar aqui. Não, não, não. A filha da mãe se recuperou bem na hora. Vamos começar aqui com o nosso normal Level 2 aí. Que eu tenho nada mais, nada menos do que 9 tiros, né? Para a gente dar uma fuzilada ali, galera. Olha ali, ó. Mil links ali, ó. Vamos se livrar de... Espera aí, galera. Vamos se livrar desse mil links aqui. Ah, não, não, não. Não sei o que é tomar agora, esse ataque dele. Vai cá em cima já. Ah, tá indo embora. Não vai sem tomar uns danos, né? Vamos recuperar aqui a estamina. Aumentar o nosso ataque, né? Preparar aqui umas bombas, ver se eu consigo explodir essas outras bombas nele. Na verdade, galera, eu vou colocar uma trap ali, né? Ah, ele tá babando, ó. Vou aproveitar pra eu colocar aqui, ó. Rapidinho a trap. Será que vocês já viram aí que é muito rápido, né? Com a trap master. Vamos matar, mas ele... Ah, ele focou o tchá-tchá. Tá de brincadeira. Fica aqui atrás da trap. Carregar. Vamos ver se ele corre aqui na nossa direção. Ótimo. Explodir a cabeça dele. Beleza. Vamos recarregar aqui já, galera. Atira até uns horas aqui, ó. Acho que nessa a gente tirou muito dano dele, ó. E como ele tá cansado, ele fica mais tempo na trap, né? Fica muito tempo. Olha isso. Vamos aproveitar aqui, galera. Vamos aproveitar pra recarregar, porque ele subiu. Vou pegar uma chance aqui. Opa. Ah, galera. Olha lá. Ah. Beleza. Ele já tá pronto pra capturar. Se vocês verem ali a... A bolinha dele no mapa. Vocês podem ver que ela tá piscando ali, ó. Ela fica rosa e branca. Rosa e branca. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele sair desse mapa. Que a gente já captura ele, né? Aí, ó. Tá fugindo. Não vou nem tentar impedir. Deixa ele fugir. A gente vai chegar antes do que ele aqui no lugar, galera. E a gente já coloca a trap ali pra capturar ele. A Talos, eu sei exatamente o lugar que ele para. Vamos carregar aqui o... O trunk shot, né? Sai daí, Jag. O Jag pode tentar impedir, galera. Mas com o trap master, ó. Não dá tempo, não. Pronto. Já plantei a trap. Toma cuidado com vocês vindo a rabra aqui, ó. Não posso acertar o trunk shot neles, não. O que eu vou é... Bem na cara do Rapalos. Tá aí. Finalizamos a quest. Rapalos muito chato. Olha lá o Binarabra, ó. Pra vocês verem, galera. Se eu tivesse vacilado ali e tomado uma dessas, eu com certeza seria paralisado com uma só. Peraí. Vamos se livrar dessa galera aqui? Tá tudo junto? Tudo junto? Então toma. Pellet pra todo mundo aí, ó. Chachá ali me ajudando também. Pronto aí, ó. Acabou rapidinho. É sempre bom trazer pellet, galera. Às vezes você tá num mapa que além do monstro, tem esses monstros pequenos também, né? Pra atrapalhar. Aí você solta uns tiros de pellet e aí já acaba com todo mundo logo. Tá aí, galera. Tá dormindo aí o bichão. Ratalos. Chato pra caramba. Eu já tinha falado, galera, mas eu vou repetir. Eu não gosto do Ratalos aí, do Tri, né? Não tem nada contra ele no Portable Third ou no Monster Hunter 3 Ultimate, mas no Tri, especialmente, eu acho ele muito chato. Ele voa demais pra um lado e pro outro. E... Opa. Pensei que eu tinha pego um plate aqui, mas não foi plate não. E a distância, galera, pra acertar a Flash Bomb no Ratalos, ela é diferente também. Aqui no Portable Third, no Portable Third não. No Tri, você tem que acertar a Flash Bomb bem mais próxima ali do rosto dele. No Portable Third, se a gente tacar um pouquinho mais longe ali, ainda pega, né? Já no Tri, tem essas dificuldades aí com o Ratalos, né? Bom, é isso. Finalizamos a quest. É isso, galera. Eu vou ficando... Opa, não. Eu ia guardar item. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, galera, da caça ao Ratalos. Liberou mais umas outras quests ali. A gente tem mais umas quests ali antes de chegar na quest final. Lembrando que, como eu falei no começo da série, Monster Hunter 3 é um jogo bem pequeno. Então, logo tá finalizando aí, galera. É isso. Deixem aquele like aí, galera. Se inscrevam no canal, caso queiram acompanhar essa série e o restante, né? Que eu vou estar postando aí também. Falou, galera! Fui! 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 Fui!